Olá amigos, estamos aqui nos estúdios da KaratisWebRadio.com.br Eu hoje tenho a grata satisfação de receber aqui um grande amigo, amigo da minha família, amigo do meu pai, meu pai que já se foi, o Zeca Lopes, mas que eles sempre foram bons amigos. Eu estou aqui com o meu amigo Manuel da Silva Pagano, conhecido como Manuel Silva. Um dos primeiros mecânicos aqui da nossa cidade. E convidei para a gente bater um papo aqui. Primeiro para falar um pouco do início, né, seu Manuel Silva? Como o senhor começou aqui, chegou aqui em Grateroso, começou a sua oficina quando? E quando o senhor aconteceu? A oficina foi, foi, naquela época eu tinha, tinha 22 anos, foi em feijor, em dois anos assim, em dois mil e trinta 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 e Pelas contas que nós fizemos aqui, foi em mil novecentos e cinquenta e cinco? Em mil novecentos e cinquenta e cinco, acho que na hora que eu comecei, ao cinto. Só começou ao cinto. Em mil novecentos e cinquenta e cinco, na verdade? Já foi, foi, começou ao cinto. Na verdade? As contas que nós fizemos aqui? Foi, começou ao cinto. Muito bem, senhor Manuel. Ali, eu cheguei de Brasília e aí não podia alugar um prédio, porque não dava. O Wilson Mata viu o trabalho no meio da rua, ele tinha uma garaginha, me deu uma garaginha tentando guardar os carros de contato. E aí, eu fiquei. Quando ficava o carro na rua, de noite, eu ia dormir dentro do carro. No meio. Aí, foi um dia, o seu, que era irmão do seu menino, era o nome dele, não me lembro agora, outro, porque eu estou muito esquecido. Ah, faz parte. Aí, ele passou lá e ficou dormindo dentro de um jipe. Sim. Aí, no outro dia, com isso, ele chegou. Eu disse, você está dormindo lá, porque eu tenho medo, pode, na rua, pode mexer em um jipe. Aí, rapaz, eu tenho dois caminhões numa garagem a pular, guardado numa garagem, ou eu vou falar com o dono da garagem, mas é minha, para você ir trabalhar. Pronto. Porque eu não gostei daquele negócio. Você dormindo. Dormindo o brilhador. Aí, no outro dia, eu fui no resenha. Eu fui lá no resenha, ele disse, não, eu abro tudo da garagem para você. Eu me conhecia. Isso aí. Aí, eu não queria dizer quem era, também. Aí, ele me perguntou. Aí, eu fui no trabalho. É? Sim. Ainda hoje, eu trabalho, né? Para o fim, comprei. E aquele grande favor. Há tanta gente aqui, que eu, quando começo a falar, eu choro. Não, mas... Das pessoas lindas que tiveram. De apoiado. A humanidade. Aqui, teve gente aqui que era uma beleza. A dona senhora, irmã do Zé do Vale, foi uma coisa... Ela via eu com fome. Tinha que me errar para comer na casa dela. Aquilo era uma coisa tão linda. Todo mundo aqui. Todo mundo foi comigo aqui. Foi com uns irmãos. Então, eu devo tudo atrás da outra. Eu não sou filho daqui, meu documento não é daqui. Mas, eu vi ela aqui. É, eu não posso falar... Eu não posso deixar de fazer nada com uma pessoa daqui. É, todos nós. Eu, menino, eu sou muito mais novo, claro. Mas, eu era menino e já trazia os motores, né? É, o motor. Motor, motor, motor. Motor, motor de... Aquele motor, tudo é o que é a rede da rede. É, é verdade. Mas, seu Manuel, hoje, eu convidei também o senhor aqui para a gente falar um pouco sobre a ladeira de Tucuns. A gente conversando aqui, antes, o senhor me informou que o senhor teve uma participação importante na ladeira. Tive, porque eu era quem, na época do Antônio, eu era quem trabalhava para ele, na prefeitura. Todo serviço eu tinha que fazer. Então, eu era quem, as pessoas que eu vinha soldar, tornear, porque eu tinha todo mecânico, eu tinha todo mestre. E eu era quem fazia tudo. Mexa Afonso era o mestre da ladeira. Era o mestre, era o carregado da obra. Ele trazia as peças, soldava, turneava e elevava. Quer dizer que a ladeira foi feita com o trator da prefeitura? Não, o tratorzinho velho. Era um tratorzinho velho. Bisteiro. É, besteiro. Foi, ele fez o que ele queria fazer. Aí dava o prego, o senhor aqui consertava? Não, eu tinha que ir, eu inventava, eu tinha tudo. Era o jeito. Porque o Antônio, isso era um funcioneiro, o irmão também. Foi, né? Foi, nós somos parentes, até parentes, porque você é suado também, e aquilo, a gente era com os irmãos, todo dinheiro é de mil, vocês vão ter, todos eles. Isso, isso, isso. Muito bem. Senhor Manuel, aí o mestre Afonso era o mestre de obra, o Arrancheiro? Era o mestre Afonso, era o mestre de obra. Aí o senhor me falou que orientou até para eles virem fazer o trator. Foi, porque eles tinham o trator, o trator é com o subido, não tinha força. Aí quebrava, eu me pego, aconselhei que eles arrudiasse com o trator. Em cima do caminhão, para ir lá para o estucum, para vir descendo de lá para cá, fazer a ladeira descendo, empurrando, descendo, que era mais fácil. Aí dá a rodeada, não saíra ali. Senhor Manuel, o senhor foi quem primeiro subiu naquela ladeira? Foi, primeiro subi naquela ladeira, depois no giro, porque fui para o meu povo sete que está lá, no Carnaval, para lá do estucum. E aí, quem primeiro subiu ali foi, saí daqui de madrugada, eu me sigo de lá do estucum. Aí o povo arrudearam, mas eu tinha subido, eu tinha top, o carro jipe, o jipe reduzido e subia. Ah, subiu tudo, né? Senhor Manuel, naquela época, voltando um pouquinho, em 1955, quando o senhor começou, o senhor disse que tinha aproximadamente quantos carros que era ter usado? Aqui era um rapaz, eu não sei bem, mas o carro pequeno era um em 12 carros. Um 12 carros. E tinha uns caminhão, mas o que ajeitava mais, os caminhão ajeitava só a parte elétrica, né? Porque não tinha que ajeitar, mas a mecânica tinha outros. Agora os carros pequenos eram todos. Então, mais de 12 carros. Você vê como mudou, viu, pessoal? Hoje, em Tratelus, eu peguei umas informações, hoje tem emplacado em Tratelus, em média entre carro, moto, carro pequeno, né? Tem mais de 30 mil veículos automotivos em Tratelus, né? Mas também muitos anos se passaram, né? Pois, eu vou, né? O seguinte, a gente está aqui nessa campanha, em prol de ver se o governo resolve aquela questão da ladeira, porque a gente sabe da importância que foi naquela época. Ela, feita do jeito que foi, já foi importante para nós. Foi demais. Imagina hoje. Está sendo, né? Está sendo ainda. É bom, é bem pertinho. E se ela for rebaixada e larguecida, você mandaria? Largue, para beber dele. Para beber dele. Ali é que é preciso fazer. E não dei, eu acho, eu, se fosse eu, eu ia agitar aquela. Não ia, não ia mexer no outro canto. Não, não ia. É, porque acho que hoje, com o maquinário que tem, né? Tem máquina pesada que faz serviço de gelo. O senhor não faz. Se foi feito com o Tratorzinho empurrando o círculo para baixo, imagina agora com máquinas potentes. Então, hoje tem máquina pesada ali, que eles empurram de lá para cá, eles vão tupir tudo logo na parede, né? Mas, senhor, foi uma alegria muito grande conversar com o senhor. E, em breve, nós viremos aqui para a gente fazer um, batermos aqui um papo, para falar de vários outros assuntos que o senhor se lembra. O senhor está com quantos anos hoje, senhor? Hoje eu fiz agora no dia 31 de outubro, fiz 84 anos. 84 anos, é um bocado de dia, né? Só de 33, né? Pois olha, o recrata é uso, lhe deve muito. O senhor prestou muitos serviços e os seus filhos continuam aí, né? É um fúlio, né? Todos os dois continuam. Continuam na mesma profissão. O senhor passou a profissão para os filhos. Passou a profissão, a educação, o respeito, a dignidade. São todos homens de bem. E isso é muito importante. Eu só tenho a graxice, senhor Manel, pela sua disposição. E eu atuo a suas ordens de qualquer coisa. Isso é disso? Que tenha meu alcance. Com certeza. Um abraço, senhor Manel. Estou de bom. Muito obrigado, meu. Tchau, tchau. É isso aí, amigo. Falamos aqui com o senhor Manel Silva, da oficina, um dos primeiros donos de oficina aqui em Crateu. Uma pessoa, um homem de bem, um cidadão de bem e que prestou durante todo o exercício da sua profissão, prestou o relevante serviço da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor Manel. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. Obrigado.